A Comissão Especial de Inquérito que investiga a educação em Goiânia ouviu mais dois depoimentos. O primeiro depoente foi Fábio Melo, diretor de administração e finanças da Secretaria Municipal de Educação. Ele falou sobre as 10 obras inacabadas na educação. Nós tivemos o ano 2017 para fazer todo o destrato legal, punição das empresas, suspensão dessas empresas, enfim, todo o processo findo, essas obras já estão em processo licitatório e tão logo, em breve, nós iremos dar ordem de serviço, iniciar essas obras e entregar para a comunidade. Ele também falou sobre o programa Escola Viva, que é um programa de manutenção das escolas. Segundo ele, o projeto iniciou-se em 2017. Todas as 304 unidades, seja CEMEI, seja escola, receberam em 2017, receberam em 2018 e receberão em 2020. Houve a descentralização do recurso e o Conselho Escolar ou o Conselho Gestor decide a sua demanda, aquilo que de fato reconheça como benefício para a unidade educacional. O segundo depoimento foi de Marta Helena de Almeida, diretora de gestão de pessoas da Secretaria Municipal de Educação. Ela falou sobre o concurso público e sobre o fechamento das turmas do Eaja. A vereadora Cristina Lopes apresentou dados que mostram que há enorme falta de professores na rede e questionou a não prorrogação do concurso. Não há sentido em não se prorrogar um concurso onde não há custo nenhum para a prefeitura, alegando que não havia necessidade de contratação naquele momento, mas três meses depois há necessidade de contratação. Então, esse novo formato de contratação, ele gera um custo para o município que é inaceitável. Já, e digo mais uma vez, é que a prorrogação do concurso não gerava nenhum custo. E as crianças, enquanto isso, estão sem professores em sala de aula? Exatamente. Isso também foi recorrente. Várias escolas que nós visitamos pessoalmente afirmavam a necessidade de ocupação de determinadas vagas. Mais uma vez, demonstra a falta de prioridade da gestão pública. Ficamos estarrecidos com o que a diretora de RH nos passou em relação ao concurso público. Uma mudança estrondosa de paradigma entre existir um déficit em setembro, eles alegaram que não existia, e aí em janeiro já passaram a defender o déficit, e a nova contratação de uma empresa para fazer o concurso público. E também em relação às questões administrativas, de contratação, de fazer contratos milionários com empresas de transporte, em relação à leniência para a retomada das obras paradas de CEMEIS. Desde 2017, o Ministério Público tem cobrado isso, e agora, depois de acionado judicialmente, é que a Prefeitura começa a se movimentar. Então, mais uma vez, a gente percebe que a Secretaria de Educação não está priorizando efetivamente a educação e o atendimento a essas crianças que estão fora da escola. Obrigado. 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 Obrigado.